O RNTV está aqui direto da redação do Grupo Mídia, ao lado da empresária Mara Pereira Alvim, ela que será a editora do mês de novembro do jornal Radar News. Conta para os nossos internautas como é ter essa oportunidade de ser a editora do mês. É um prazer, é um privilégio estar aqui. É uma oportunidade de conversar com vocês sobre vários projetos que nós temos na área social e poder divulgar toda a necessidade que Ribeirão tem nos setores da responsabilidade social. Quais vão os seus destaques na edição no qual a senhora será a editora? Filantropia e também nós vamos falar sobre a necessidade de vagas em Ribeirão Preto. A carência que tem hoje Ribeirão Preto de creches. Então esse é um ponto muito importante e que a gente precisa olhar com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Mais informações sobre o especial no nosso site aqui na tela e também no nosso Facebook, facebook.com.br Radar News BR